Esse é o Tolho Jim, que agita as favelas, que agita as favelas L.M. Rodas Da E.J. Rogério Oliveira Da E.J. Lucas Guimeiro Ô mulher do tatarrada, vem de 4 que eu te estouro Eu boto, 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 eu boto o goto Eu boto, eu boto, aproveita vem por cima, que minha pica tá no óleo Eu boto, eu boto, eu boto Eu boto, eu boto, eu boto Aproveita, vem por cima que minha pica tá no óleo Eu boto, eu boto, eu boto, eu boto Aproveita, vem por cima que minha pica tá no óleo A minha sapatinha Pode vir cansar daqui Eu me enxuto a tua Pode vir cansar daqui Eu me enxuto a tua Esse é o Tullozinho Que agita as papelas Que agita as papelas Olha só noguinha porra, puta que pariu Olha só noguinha porra, puta que pariu Vem rebolando, rebolando Joga xereca no meu fuzil Vem rebolando, rebolando Joga xereca no meu fuzil Joga xereca no meu fuzil Joga xereca no meu fuzil Porra 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 por Vem por cima que minha pica tá no óleo Eu boto, eu boto, eu boto Eu boto, eu boto, eu boto Aproveita vem por cima que minha pica tá no óleo Eu boto, eu boto, eu boto, eu boto, eu boto, eu boto Aproveita vem por cima que minha pica tá no óleo A minha sapatinha Pode vim cansar daqui Eu vim chutar tu Pode vim cansar daqui Eu vim chutar tu E esse é o Túlio Jim que agita as favelas Que agita as favelas Que agita as favelas